Essa é aquela indireta que é mais direta Posso ir me procurar, mas duvido que cê esperava O tamanho do lã que eu vou te dar Beijou bem a cidade pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não entrega eu Beijou bem a cidade pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não entrega eu Beijou bem a cidade pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Oh, boda, boi! Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha quem manda um oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava, você me procurar Mas duvido que cê esperava O tamanho do lã que eu vou te dar Beijou bem a cidade pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não entrega eu Beijou bem a cidade pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não entrega eu Beijou bem a cidade pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Oh, resolve não, hein? Pode ir rodando de cidade em cidade Beija outra metade, quem sabe resolve Beijo bem a cidade Beijo bem a cidade Beijo bem a cidade